Oi, pessoal, bem-vindos a Um Duplo com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre as NDCs e o governo Bolsonaro. É, se você quer entender o que é isso, segurem um minutinho que a Mariana Balau, nossa convidada de hoje, vai nos explicar. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Ferreira e as do canal vão aparecer para você aí na tela final e também na descrição desse vídeo. Mariana, muito bem-vinda ao canal, obrigado por ter aceito o nosso convite, fico muito feliz, eu acompanho o seu trabalho pelo Twitter, pelas publicações, gosto muito do que você produz, da sua área de trabalho. Aqui no ADCC a gente faz muita questão de trazer as questões ambientais, a gente gosta muito desse tema, achei que é extremamente importante e a gente precisa muito valorizar essa discussão, especialmente pessoas que trabalham com isso cientificamente, academicamente, como é o seu caso. Então, por favor, apresente-se para aqueles que não a conhecem ainda. Muito obrigada, Lucas, pelo convite. Eu sou super fã do Indupla com Consulta, é um prazer estar aqui falando com você hoje. Parabéns pelo trabalho que você e a Fernanda fazem pela área. Eu tenho vários alunos e alunos super fãs do Indupla com Consulta e, com certeza, é um canal super interessante para quem se interessa por aí e para quem está na área também já há algum tempo. Então, muito obrigada. Lucas, eu sou formada, assim como você, na PUC Minas, mestre e doutora por lá também. A minha área de estudos é a governança ambiental global, de modo geral, e especificamente as negociações em três diferentes momentos. Minha tese de doutorado foi sobre a importância da mesa diretora, da presidência, na COP3, que aprova o protocolo de Quioto, na COP15, que tenta discutir um novo acordo que substitui esse Quioto, e na COP21. Tive a oportunidade de acompanhar a delegação brasileira em duas das conferências das partes, em Paris e na COP23, em Bonn, na Alemanha, fazendo minha pesquisa de campo. E também me interesso, escrevo, pesquiso sobre justiça climática, movimentos sociais ambientais e novas metodologias de ensino. Também sou professora, então é uma área que me interessa muito. Então é muito bacana estar aqui hoje falando sobre esse assunto que me é muito caro. Ah, que legal, fico muito feliz. A gente também é fã do trabalho de você, do Vinícius, né? A gente quer ter todo mundo que a gente gosta aqui no canal, meus ex-colegas de PUC Minas, foram meus caloros lá atrás, né? Então, eu fico muito feliz quando tem gente da PUC Minas, gente que eu sei que trabalha muito, que está realmente pesquisando esses temas. Então, bem-vindo novamente. E aí, dá para ver que tem muitos temas com os quais você trabalha que estão ligados à questão ambiental. Daria para a gente fazer vários vídeos sobre isso. Eu já anotei seu nome, inclusive, com os temas, porque eu vou chamá-la depois do futuro. Mas, nesse momento, eu vou trazer um pouquinho, eu vou lembrar de uma thread no Twitter que você fez sobre as NDCs. Explica para a gente primeiro o que são essas NDCs que as pessoas provavelmente não conhecem ainda e qual que é a importância delas dentro dessa agenda do meio ambiente atual. Bom, eu acho que para entender as NDCs, a gente precisa voltar um pouquinho no que é a arquitetura da governança climática global. O principal regime, né? O principal instrumento dentro do regime internacional de mudança do clima é a chamada Convenção Padro, que foi aberta para assinaturas, na que até hoje é considerada a maior conferência ambiental da história, que foi a Rio 92. Então, se abre para assinaturas, as partes assinam, ratificam, mudam as suas legislações de acordo com aquilo que era demandado por essa estrutura internacional que se forma lá em 92. E aí, a partir de 95, essas partes que assinaram lá em 92 começam a se reunir nas chamadas COPs. Então, COPs são as reuniões das partes signatárias da Convenção Padro. Na COP3, é assinado aquele que foi conhecido como o primeiro protocolo, a primeira atualização da Convenção, que foi o protocolo de Fioto, que ficou conhecido principalmente pela recusa norte-americana em ratificá-lo, como ficou conhecido Paris também pela recusa do Trump em ratificá-lo. Paris, então, em 2015, é a segunda atualização da Convenção Padro, então, com essa proposta ali de estabelecer diretrizes dentro daquilo que a Convenção propõe. A proposta da Convenção é limitar a emissão de gás de efeito estufa, que levam ao aquecimento global e às mudanças do clima. E aí, quando a gente fala em mudança do clima, aquecimento global, nem sempre é aumento da temperatura em todos os países. A gente está falando de um aumento médio da temperatura global, o que significa, em alguns países, o aumento da temperatura em outros, inclusive a diminuição das temperaturas. Então, a ideia da Convenção é, de alguma forma, fazer com que os estados cooperem no sentido de diminuírem suas emissões para que haja um maior equilíbrio climático global. E isso não leve a um desequilíbrio sistêmico irreversível. Então, esse é o grande esforço da governança climática global. Kyoto, então, estabeleceu um conjunto de metas, principalmente para aqueles países que, historicamente, tinham contribuído mais com as emissões. e a gente está falando dos países do anexo 1 nos Estados Unidos, os países do OCDE, os antigos países que faziam parte da União Soviética. Num outro grupo, o chamado não anexo 1, estão os países em desenvolvimento, países emergentes. E, naquela época, em 92, 95, a China era um deles. Então, é um grande problema isso. E o anexo 2, que é o grupo, então, da OCDE, que fica responsável pelo financiamento de projetos no não anexo 1. Kyoto era, sim, então, uma estrutura muito mais top-down, de cima para baixo, que estabelecia metas vinculativas para os países desenvolvidos, industrializados, enquanto os outros países recebiam investimento e financiamento do anexo 2. e tinham total liberdade para estabelecer metas voluntárias. Qual foi a solução encontrada perante a falha de Kyoto em estabilizar o aumento das temperaturas globais? A gente viu que Kyoto, que a gente está dando adeus a Kyoto esse ano, Paris, apesar de ter sido aprovado em 2015, entra em vigor a partir desse ano, Kyoto não foi capaz de cumprir suas metas que foram tímidas. Então, na negociação para Paris, o que os tomadores de decisão chegaram à conclusão? Que não adianta fazer um acordo que seja totalmente top-down. A gente precisa de um acordo que seja ambicioso, um acordo que os países se comprometam, de fato, e não só um grupo específico de países, porque a gente sabe que os não-emissores de hoje podem ser os países que, no futuro, serão os maiores emissores, como o que, de fato, aconteceu. Se a gente olha de 92 para cá, a China se torna o principal emissor, a Índia se torna o terceiro maior emissor de gás de frito estufa. Então, é uma coisa que muda, é dinâmica. Então, lá na COP20, um ano antes de Paris, em Lima, se estabelece que os países deveriam, cada um deles, escrever um conjunto de propostas para diminuição de gás de efeito estufa, para adaptação, mitigação, redução do desflorestamento, das queimadas, e esse conjunto de propostas são as NDCs, contribuições nacionalmente determinadas. Então, se elas são nacionalmente determinadas, elas são muito mais bottom-up, de baixo para cima, do que, de fato, uma estrutura top-down. Isso não significa que ela vai ser melhor. Para vários analistas, é, inclusive, o fim da cooperação internacional, que é cada um por si e cada um por si. Mas a ideia do secretariado da Convenção é que, ao longo do tempo, a ambição climática vai aumentar. Um país vai puxando o outro no sentido de, se um país for ambicioso nas suas metas, o outro também será, e, eventualmente, isso vai levar a solução da crise climática. Nossa, eu fiquei chateadíssimo agora, que eu não sabia desse detalhe. Inclusive, muita gente fica pensando que não foi estratégico da parte do governo Trump ter saído, ainda que tenha a questão política envolvida. Parecia uma coisa enorme quando o governo Trump sai, mas a proposta do Obama, por mais ambiciosa que ela fosse, era uma proposta nacionalmente determinada. Não necessariamente era aquela necessária para cumprir a meta do acordo, que é manter o aumento da temperatura global abaixo de um grau e meio, dois graus. Então, mesmo a meta anterior, democrata, do Obama, era considerada insuficiente. Então, se a gente olhar em termos práticos, os países têm uma liberdade maior de determinar o que eles vão seguir ou não, o que também nos permite dizer, já que essa fiscalização vai ser totalmente individualizada, não há um mecanismo global comum a todos. E, nesse sentido, talvez o Brasil tenha ajustado a sua política ambiental justamente para tentar facilitar a sua vida, vamos dizer assim. O problema, então, é o seguinte, será que os países realmente têm incentivos para que eles realmente busquem uma política ambiental e INDCs que favoreçam o combate ao aquecimento global, as mudanças climáticas? Ou a gente tem uma perspectiva muito negativa, no sentido de que os países podem... A gente pode entrar naquela ideia do dilema do prisioneiro, se os outros estão fazendo, eu não preciso mais. Então, a gente vai ter um jogo aí que muda bastante a forma como os atores podem ir de carona na vantagem maior de que outros estão trabalhando. Talvez seja o caso da União Europeia e de alguns países que têm, de fato, assumido custos nesse sentido. Enquanto outros, Estados Unidos, por exemplo, o Brasil, imagino, seja um free rider nesse contexto. É possível apontar nesse sentido? Historicamente, o Brasil, ele foi um dos primeiros países emergentes a estabelecer um conjunto de metas de redução de emissões ansioso. Porque a gente, mesmo em Kyoto, não tinha essa obrigatoriedade. Mesmo em Kyoto, as metas para países emergentes não eram vinculativas. Mas é um ganho para países emergentes se engajar nessa agenda, que, para além da questão mais filosófica, vou estar contribuindo para o fim da crise ambiental, mesmo em termos racionais, países que propõem metas ambiciosas acabam sendo países que recebem investimentos, financiamento, aportes financeiros ali, tanto do Global Environmental Facility quanto do Banco Mundial. O Brasil tem o Fundo Amazônia, que atualmente está congelado. A Noruega retira recursos do Fundo Amazônia por conta das climadas na Amazônia. Então, mesmo do ponto de vista racional, é interessante para um país, na posição do Brasil, estabelecer metas que sejam ambiciosas. A questão é que, em termos da estrutura do regime, de fato, há poucos incentivos para isso. Os incentivos que estão sendo utilizados são muito de ordem política e menos técnica. Um exemplo é essa cúpula da ambição climática que aconteceu agora, dia 12, que só foram convidados aqueles países que estabeleceram metas ambiciosas. E ter participado dessa cúpula é um sinal de que o país está envolvido no estabelecimento de metas que, de fato, serão cumpridas e que, de fato, vão contribuir para se atingir o que o Acordo de Paris estabelece. Então, os países que estão à margem disso acabam ficando isolados. E está sendo o caso do Brasil. Então, quais seriam essas metas que foram estabelecidas, já que a gente não está fazendo parte? E o Brasil tinha um histórico de protagonismo na temática, na agenda ambiental, até pela Rio 92 e, posteriormente, também, nessas discussões em relação ao protocolo de Kyoto. A própria Corte de Paris, em certo momento, o Brasil também foi muito favorável a esse regime. Hoje, a gente percebe que está bem diferente. A política ambiental não faz parte, ou, na verdade, é uma despolítica ambiental, se é que a gente pode pensar em algo positivo. Então, já que a gente percebe que dentro do nosso país a gente não tem uma política ambiental decente, preocupada com essas questões, quais foram as NDCs que o Brasil assumiu, que ele assinou, que ele propôs, que ele vai seguir, supostamente, para melhorar a sua posição ou combater conjuntamente os demais países? Eu acho que, de novo, para entender a NDC brasileira de agora, é importante ressaltar que é a segunda NDC que as partes têm que submeter. A primeira foi estabelecida no contexto da criação de Paris. Então, é esse conjunto de contribuições nacionalmente determinadas que foram colocadas em uma sacola e isso colocou o Acordo de Paris em pé. É importante também ressaltar que é um acordo que ainda está sendo discutido. O artigo 6, por exemplo, que pensa na transição dos MDLs, que são os mecanismos de desenvolvimento, um deles, os créditos de carbono, a transição disso para mecanismos de mercado. Isso não está fechado ainda. Mas, lá em 2015, então, o Brasil lança as suas NDCs, consideradas a época NDCs ali não tão ambiciosas quanto se esperava, mas dentro daquilo que a política externa do governo Dilma Rousseff estava fazendo com a Isabela Teixeira à frente. Claro que a gente tem também nossas críticas em relação às NDCs naquela época, mas, com certeza, muito mais ambiciosas do que elas são hoje. Então, como foi a proposta brasileira lá em 2015 e colocada em prática a partir de 2016? A ideia era estabelecer um conjunto de metas que fossem realizadas por meio do Plano Nacional de Adaptação. Então, não dá para desvincular as NDCs brasileiras como seu instrumento doméstico para a implementação, que foi, porque não existe mais, não está parado, o PNA brasileiro, que é o Plano Nacional de Adaptação. E aí, quando o Brasil estabelece o PNA lá em 2016, ele estabelece também um grupo técnico com o objetivo de implementar as NDCs e acompanhá-las também, naquele processo de toda política pública que você precisa, para além de pensar nela, acompanhar se, de fato, ela está sendo implementada. Então, no caminho de 2016 para cá, muita coisa aconteceu, a gente teve a saída da Dilma Rousseff, a eleição do Bolsonaro, e a gente tem o fim desse grupo técnico, a gente tem uma suspensão ali de algumas metas do Plano Nacional de Adaptação, a extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. Então, você tem a limitação da participação da sociedade civil nas COPES. Então, mesmo antes da publicação da NDC brasileira, a gente já viu um desmonte da NDC anterior. A nova NDC brasileira, publicada em 10 de dezembro desse ano, a segunda NDC, e a proposta daqui desse ano até 2025, ela é uma proposta que é, na verdade, uma consequência de uma série de desmontes e uma série de apagamentos da estrutura, até logística da NDC anterior. Então, qual era a grande meta de 2015 que se mantém agora em 2020? A redução das emissões de gás de efeito estufa em 43% até 2030, que é uma meta ali que, lá em 2015, fazia algum sentido em termos de ambição. Não faz sentido a meta continuar sendo a mesma. E aí, eu acho que é importante explicar depois por quê. Então, se a gente for resumir as NDCs de agora, 10 de dezembro, então, primeiro, a manutenção da meta de redução das emissões de GE em 43% até 2030, a promessa de neutralidade climática até 2060, então, o Salles promete que o Brasil até 2060 será neutro, então, não vai emitir, terá uma atividade de emissões de gás de efeito estufa menor, e quando houver, será compensada por uma série de instrumentos que o governo não detalha quais serão. E a possibilidade de antecipação desse prazo, de 40 anos, daqui até 2060, caso haja transferência anual de 10 bilhões de dólares por parte dos países desenvolvidos. Então, as NDCs brasileiras, elas podem ser resumidas nesses três principais pontos. Tem muita coisa aí por trás, mas acho que em termos macro, manutenção da meta de redução em 43%, promessa de neutralidade climática até 2060, e a possibilidade de antecipação desse prazo, caso haja a transferência de 10 bilhões de dólares anuais. E aí, assim, se a gente passa por esses três pontos, a gente vê uma série de problemas. Dá para a gente traduzir uma série de incoerências por trás dessas metas, por mais que discursivamente elas pareçam ambiciosas. Eu acho que quando o Salles anuncia poucos dias antes da cúpula, ele tinha esperança, o governo Bolsonaro tinha esperança de participar, e discursivamente até disse que era uma das metas mais ambiciosas, mas a gente tem as nossas organizações da sociedade civil, todos esses atores que, historicamente, fazem um papel muito importante de checar os fatos. E quando a gente vai na academia olhando para essas metas, a gente descobre que elas não são tão ambiciosas assim. E aí, pensando então nessas metas brasileiras, quão factíveis são dado todo o desmonte da política ambiental e da estrutura de combate às mudanças climáticas e ao combate ao desmatamento que teve aqui no Brasil? Porque, no mínimo, parece uma incoerência, uma hipocrisia de um ministro do meio ambiente que nos preocupa nem um pouco com o meio ambiente, faz piadas sobre aquecimento global, sobre desmatamento, sobre queimadas, falar que está fazendo e propondo uma medida drástica que vai ser uma das melhores, etc. Primeiro, é realmente isso tudo? Segundo, é possível? A resposta a isso, e você está completamente certo, é como se, num dia, você estivesse dizendo olha, as emissões, elas não são culpa minha, mas elas estão acontecendo, e, no outro dia, diz, olha, eu vou ser responsável por salvar o mundo, sou o país mais ambicioso climaticamente. E aí, para entender as incoerências dessas MDCs, acho que a gente pode passar por cada um desses três pontos, que eu pontuei como sendo os três principais destaques das MDCs brasileiras, não necessariamente destaques positivos. Em relação ao primeiro ponto, essa redução, essa proposta de redução de emissões em 43%, que repete a proposta de 2015, se a gente olha ela em termos absolutos, a gente pensa, tá, o Brasil está continuando no mesmo caminho que estava lá em 2015. Então, a proposta de redução em 43% até 2030, pensando nos índices de 2005. Só que a ciência, ela está sempre evoluindo no sentido de tentar entender quais, de fato, foram os números lá de 2005. A meta de 2015, ela foi estabelecida com base no segundo inventário de emissões de gás de efeito estufa do Brasil. já foi lançado um terceiro inventário de emissões de gás de efeito estufa que vai dizer o seguinte, na verdade, e aí esse terceiro inventário ele revisa os dados, então ele vai dizer que lá em 2005, o Brasil emitiu mais do que em 2015 a gente sabia que tinha emitido. Então, se o Brasil fosse manter aquilo que tinha estabelecido em 2015, ele deveria estar propondo uma redução de pelo menos 57% das emissões. Então, ele manter a proposta em 43% significa que, na verdade, ele está dando um nó, como o governo Bolsonaro faz discursivamente em várias agendas, não só na agenda climática, mas, novamente, é um governo que pressupõe a ignorância da comunidade internacional, o que é completamente errado. e na mesma hora quando o governo publica essas NDCs, mantendo a porcentagem em 43%, a maioria dos analistas olha e fala não, mas já foi publicado o terceiro inventário que mostra que, na verdade, aquele número de 2015 já deveria ter sido corrigido. O Brasil já deveria, agora, na segunda NDC, ter aumentado para 57%. Não faz. Segundo o observatório do clima, inclusive, porque o Brasil é o sétimo maior emissor de gás de efeito estufa já do mundo, o que é considerável. Lá, em 92, a China estava nessa posição e, anos depois, é claro que não dá para comparar uma coisa com a outra, se a gente não está crescendo na ordem de 5%, 6% ao ano. Mas, o Brasil, hoje, é o sétimo maior emissor de gás de efeito estufa. Uma meta justa seria uma meta de 81% da redução de emissões de gás de efeito estufa. se a gente, de fato, tivesse comprometido em cumprir o acordo de Paris, a meta deveria ser de 81%. Então, ela já não está sendo corrigida, já é uma meta que não corrige a porcentagem de 43%, que foi baseada no segundo inventário e que o terceiro inventário já mostra que, na verdade, a gente deveria ter aumentado para 57%. Está muito aquém dos 81% que o Observatório do Clima de ser aquilo que seria justo dentro da parte que cabe ao Brasil reduzir. Então, segundo as contas, essa é uma ciência quase exata, e aí eu não quero entrar na matemática de tudo isso, até porque eu mesma sou de humanas, mas todo esse nó que o Brasil dá nessa manutenção da meta de 43%, dá ao Brasil, na verdade, uma permissão de emissão de cerca de 1,6 bilhões de toneladas de GES, o que são 400 bilhões a mais do que a meta anterior. Então, na verdade, porque a gente não corrigiu, porque a gente manteve 43%, não corrigiu para 57%, muito menos ainda, propôs uma meta justa de 81%, a gente, na verdade, em comparação a 2015, a gente está se permitindo emitir 400 milhões de toneladas de gás de petestrupa a mais. Então, não é um quadro promissor. Em relação ao segundo ponto, que foi o que saiu na mídia com mais atenção, que é a promessa da neutralidade climática, acho que o primeiro ponto é apontar que essa foi uma indicação do governo brasileiro e não uma meta, porque no léxico climático, no léxico das negociações climáticas, quando você estabelece uma meta, você estabelece também um conjunto de diretrizes e metas intermediárias. O Brasil não faz isso. Ele só diz prometo a neutralidade climática até 2060, mas não indica como isso será feito, não indica um novo plano nacional de adaptação, porque o plano anterior já venceu, um plano de quatro anos, então qual vai ser o novo PNA brasileiro, ninguém sabe, qual é a equipe técnica por trás disso, não há um indicador, não existe uma secretaria de mudança do clima, então na verdade é retorno, é uma promessa de neutralidade inócuo. Além disso, é 10 anos a mais que a maioria das partes, o único país que promete 2060 é a China, que é o maior emissor de gás de efeito estufa global, é um país que prometer 2060 é uma coisa, o Brasil promete 2060 é outra, a União Europeia promete neutralidade climática até 2050, todas essas são metas de longo prazo e não deveria ser assim, as partes elas deveriam estar estabelecendo ali metas de neutralidade climática, ou pelo menos uma diminuição significativa de emissões para 2030, 2035, depois uma meta para 2040, 2060, então, acho que de modo geral, estruturalmente existe uma falha em propor metas progressistas, mas no caso do Brasil, menos ainda, porque a nossa meta é para 2060. E se a gente olha para, se a gente compara essa meta com a meta de Paris, que é manter, a principal meta é manter o aumento da temperatura do planeta, média, abaixo dos dois graus Celsius, se esforçando para mantê-la abaixo de um grau e meio, a proposta brasileira é, não preciso dizer, totalmente insuficiente para atingir essa meta. De modo que, e aí na TRED também pontuei isso, se todos os países, se todas as partes signatárias, são 193 partes signatárias do acordo, propusessem essa mesma meta, a gente estaria frente a um aumento da temperatura global em mais de três graus, o que é muito mais do que Paris propõe. e o que é um aumento de três graus na média da temperatura global? É um aumento significativo do nível do mar, um degelo irreversível, o desaparecimento de áreas costeiras, sem falar dos países, dos pequenos estados insulares, um desequilíbrio climático irreversível e catastrófico, uma imprevisibilidade na questão de extremos climáticos, então se acontece um furacão em um lugar, o impacto das mudanças do clima é que esse furacão vai ser muito mais intenso do que as autoridades esperavam, então aumenta os custos, e a gente sabe que o quadro climático global é um quadro de injustiça, aqueles que mais emitem são aqueles que mais têm recursos para gerir o problema e se adaptar e mitigar as mudanças do clima, enquanto aqueles que menos contribuem com o problema, pais da África subsaariana, países da América Latina, pequenos estados insulares são aqueles que têm menos condições e, portanto, dependem do regime para que a justiça seja feita, então aquela grande tensão das relações internacionais de nova e autoridade acima dos estados na questão das mudanças do clima é uma tensão muito forte e sentida diariamente por quem vive nesses países, porque não existe uma autoridade acima dos estados que estabeleçam, olha, vocês não fizeram nada para causar o problema, então vocês merecem ali reparação, isso não existe, não existe uma corte internacional ambiental, não existe nenhuma organização internacional de mudança do clima, a gente tem o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, as convenções que são muito fortes, mas não existe uma OI para o clima, então em termos de recurso, também é muito fraco. E, por fim, o terceiro ponto que eu acho que é o pior deles, que é quando o Salles vai dizer que nossa meta é neutralidade climática até 2060, mas eu posso diminuir essa meta se os países mais desenvolvidos pagarem 10 bilhões de dólares anuais ao Brasil. e aí o Observatório do Clima, e eu concordo com isso, chama de chantagem, é uma chantagem, eu vou diminuir se vocês contribuírem com 10 bilhões anuais. E o governo não diz de onde ele tirou esse número, quais projetos vão ser financiados com esse aporte, se de fato esse recurso vai ser utilizado para aquilo que ele está sendo destinado, o governo brasileiro não dá indicadores de que vai manter a ambição em longo prazo, então ele está fazendo o inverso do que o acordo propõe. O acordo propõe que mesmo que cada país tenha a sua contribuição nacional, que a ambição de um puxa a ambição do outro e a consequência seja um aumento maior, um aumento de financiamento, um aumento de investimento nesses países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento e emergência, etc. O que o Brasil faz é, na verdade, dizer que se os países mais desenvolvidos não contribuírem, eu não vou diminuir o meu prazo para a neutralidade climática, ele põe a responsabilidade na mão dos países desenvolvidos, enfim, não estabelecendo uma estrutura para isso, porque a barganha é um elemento natural da diplomacia internacional, das negociações, mas o Brasil não faz isso com elemento concreto, a partir de nenhuma concretude, não existe nenhuma sinalização do porquê são 10 bilhões, onde isso seria investido, qual é o plano brasileiro para isso, enfim, é nesse quadro em que a gente se encontra hoje. Desculpa, gente, não está dando boas notícias, mas, infelizmente, é necessário mostrar o que esse governo está fazendo, qual é a situação atual e o que a gente precisa começar a exigir das autoridades, a mídia, os acadêmicos, muitas organizações sociais estão fazendo um trabalho belíssimo para combater essa disseminação de notícias falsas, mas, infelizmente, a situação é essa. Mariana, eu vou te fazer uma última pergunta bem rapidinho, que é uma pergunta capciosa, mas fique à vontade para responder o que você quiser. você acha que com o governo Biden, a União Europeia e a China, nós teremos um incentivo maior, uma pressão maior para o Brasil e também em relação aos demais países? Ou seja, o cenário, pelo menos nesse aspecto, dos países que mais emitem gases, é relativamente positivo? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem duas questões desenvolvidas, muitas questões desenvolvidas, mas duas principais. a questão da estrutura internacional da governança ambiental global, que hoje já não é suficiente porque ela não incentiva a cooperação internacional, é a minha leitura. As contribuições nacionais, elas foram o caminho possível, tendo em vista a falha de Kyoto numa estrutura top-down e estabelecer metas vinculativas. O caminho possível era estabelecer que cada país pontuasse ali as suas metas e o seu caminho para atingir essas metas. Acho que do ponto de vista estrutural, a gente tem uma governança não ideal para o cumprimento das metas que é a ciência de serem necessárias. Então, esse é o ponto. Mas dentro dessa estrutura, com certeza, um cenário com o governo Biden muito mais otimista que o cenário que a gente tinha em Trump. Com certeza, Biden já promete isso, vai colocar pessoas à frente da Environmental Protection Agency muito mais progressistas, muito mais alinhadas a um discurso pró-multilateralismo. Então, isso tudo, com certeza, vai ter um efeito sobre a política externa brasileira para a questão ambiental. Eu acho que vai ficar um assinuto de pico. Ou o Bolsonaro e o Salles juntos mudam a sua estratégia ou o Brasil vai se ver completamente isolado na governança ambiental global. Como vai ficar isolado se não mudar a estratégia em várias outras agendas? E não vai ser diferente na governança ambiental global. Com certeza, a eleição do Biden coloca ao Brasil uma escolha clara. Ou você se engaja de maneira, de fato, ambiciosa, e não só ambiciosa no discurso, mas, de fato, ambiciosa dentro da convenção, ou você vai ficar isolado. E aí, assim, pelos próximos 4, 5 anos, a gente já sabe que essa mudança não vai acontecer substancialmente, porque the ship has sailed. A gente já mandou as NDCs e essas NDCs já não são ambiciosas. Mas se o Brasil vai escolher ficar de fora de mais uma cúpula climática como a gente ficou esse ano, provavelmente Biden, Macron, Merkel e eventuais lideranças mais progressistas na área climática se decidirem fazer uma coalizão ou, por exemplo, internacionalizar esforços como o Green New Deal do Congresso americano, com certeza o Brasil vai ficar de fora disso. E a nossa meta ilusória, utópica, delirante de 10 bilhões de dólares por ano, a intenção de receber isso, de receber esse financiamento vai ficar cada vez mais distante. Seja porque o Brasil não lidera, por exemplo, historicamente liderou, mas está muito longe disso hoje, seja porque o governo Bolsonaro globalmente está sendo conhecido como um governo que de fato não coloca o combate às mudanças do clima como prioridade, pelo contrário. E acaba destruindo uma arquitetura e uma reputação que a gente construiu ao longo das décadas na governança ambiental global. Acho que existem esses dois cenários, ou o Bolsonaro e o Salles juntos resolvem se engajar, o que eu acho improvável, ou há uma mudança no ministério para um ministério mais pragmático ali, que tente fazer um meio de campo entre a ala ruralista e os ambientalistas e a sociedade civil, volte a convidar a sociedade civil para o debate, ou o Brasil vai ficar isolado. De fato, acho que esse é um cenário possível. Seguremos sim por mais dois anos, porque a perspectiva não é muito positiva nessa área. Mas está bom, a gente está aprendendo, a gente está falando, a gente está divulgando. Vocês aí que nos escutaram, que nos ouvem, compartilhem esse vídeo com todo mundo que você sabe que tem interesse na área ambiental, que não conhece, não sabe o que está sendo feito pelo governo atual e que precisa ser feito, que acho que esse é um caminho, a gente começar a publicizar essas questões. Mariana, brigadíssimo, fiquei super contente com a sua presença, com essa aula. A gente realmente vai te chamar mais vezes, igual a gente faz com o pessoal que fala sobre o meio ambiente, mudança climática, já vieram outros colegas também. A gente criou, inclusive, uma playlist só para isso, porque é um tema que a gente valoriza muito. Então, obrigado de novo pelo seu tempo, pela disponibilidade, no finalzinho já do ano, próximo ali das férias, né? Valeu mesmo. Muito obrigada, Lucas. Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo, compartilhe, e eu fico à disposição, e de novo, agradecer a vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui no Indupla com Consulta. Imagina, nós que agradecemos. Então, se você gostou, curte aí o vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações, e também, se você quer nos apoiar, quer nos ajudar, nós temos duas formas, o PicPay e o Catarse, com recompensas distintas, e se você não pode nos apoiar financeiramente, lembrando, compartilha com todo mundo que você já vai estar ajudando demais o IDCC. Tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti